Música A Prefeitura de Natal anunciou descontos para pagamento antecipado do IPTU 2022 e é sobre isso que eu vou conversar com a Secretária de Junta da Tributação do Município, a Poliana Varela. Poliana, quem tem direito a esses descontos? Então, todos os contribuintes que estiverem regulares perante o Fisco Municipal até a data de 18 de janeiro de 2022, eles terão desconto de 16% no valor do IPTU, frisando que esse desconto é tão somente sobre o IPTU, não alcança a taxa de lixo. E a data de vencimento será no dia 20 de janeiro de 2022. O contribuinte que desejar esse desconto, o que ele deve fazer? Como ele deve proceder? Então, nós temos diversos meios, diversos canais de atendimento à distância, priorizamos o atendimento à distância, o atendimento remoto, diante da situação que estamos vivenciando de pandemia. A Secretaria está atendendo presencialmente, porém, nós sugerimos que o contribuinte faça de casa. Acesse o site da Prefeitura e lá vai ter diversos links, tanto para acesso ao chat, para acesso ao próprio portal direto, para acesso aos canais de atendimento. Nós temos diversos canais de WhatsApp, pelo menos 20 WhatsApp disponíveis. E ainda pode, através do próprio link, lá do site da Prefeitura, realizar a negociação de débitos antigos. Secretária, quem não está em dia como contribuinte, também tem direito a algum tipo de desconto, a algum tipo de benefício? Então, se você tem pendência com o município de débitos até 2021, estamos oferecendo desconto de 100% sobre os juros, e o parcelamento pode ser realizado em até 40 vezes. Tanto para pagamento à vista, quanto parcelado, será concedido o desconto de 100%, desde que esse débito seja negociado até 30 de dezembro de 2021. A gente orienta que o contribuinte realize essa procura o quanto antes. Por quê? Para evitar de deixar de ir para o último dia, para a última hora. Então, a gente já está tudo disponibilizado nos canais que eu já informei anteriormente, e nós estamos aqui para fazer. Bem, muito obrigada pelas informações. Então, é isso. 16% de desconto para pagamento antecipado do IPTU 2022 para quem já está em dia com a tributação do município. Eu sou Simone Silva, para o Notícias da Câmara. E aí